Música Música Lindo, nada disto é meu! Gerês, ao fundo, Ricaldo mais ao fundo, Guerranos! É verdade! Portela de Leonte Estou a beber Portela de Leonte Mata de Albergaria Duas grandes áreas que se divide este parque, a área de ambiente natural e a área de ambiente rural Portela de Leonte 862 Portela de Leonte 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 É Verde Mansão Mas tem aqui umas lagoas fabulosas Ora bem, vamos lá Aí é onde se sobe Para os marcos geodésicos de fronteira Está no ar Tchau